Oh, oh, vamos, a gente não fez aquele azim rápido de mim, que tu gosta, tu tá bem, deixa o Gal fazer o neton ali, vamos lá, vamos lá, bora. O que a gente quer fazer? Ah, 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 gol de gás. Ué, ô louco. Vai lá, vai lá, vai lá. Legal, legal. Valeu, valeu, o Ralf. O APST.